Olá, meu nome é Júlia Medeiros e eu vou apresentar o trabalho Ergonomia e Acústica, um estudo nas salas de música do DEMUIS UFPE. As professoras doutoras Jalsalia Zaredo e Lisandra Lupe Vergara orientaram o presente artigo. A acústica, quanto ciência multidisciplinar, é fundamental para o conforto e eficiência de um ambiente. Na ergonomia, a abordagem centrada no usuário é um dos princípios fundamentais, contribuindo para a criação de ambientes e sistemas que atendem à necessidade e expectativa dos usuários. No contexto de ambientes ligados à música, a percepção auditiva do usuário não apenas varia com base no tipo de prática, mas também é influenciada pelo próprio ambiente, por conta de diversos fatores. Cada ambiente vai possuir características acústicas únicas, como volume, forma, materiais construtivos e entorno. Por essa razão, definir um ambiente musical ideal é impraticável, porém é possível identificar critérios que contribuem para a delimitação do que seria um espaço adequado, que favoreça o desempenho de tarefas. O objetivo geral desse estudo consistiu em avaliar de maneira qualitativa a percepção dos usuários em relação às condições acústicas das salas de prática e ensino de música no Departamento de Música do Centro de Artes e Comunicações da Universidade Federal de Pernambuco. Essa foi uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada e de abordagem multimetadológica e focou nos ambientes de prática do DEMUS no CAC, destacados em cinza aqui na planta. A pesquisa teve início com algumas visitas guiadas e entrevistas não estruturadas. Nesse estágio foi explorado o funcionamento do departamento, os desafios enfrentados no uso dos espaços de estudo e as medidas adotadas pelo DEMUS para mitigar esses problemas. Com base nas entrevistas, foi desenvolvido um questionário, onde foram coletadas informações sobre o perfil dos respondentes, características acústicas e arquitetônicas das salas e a adequação dos ambientes para diferentes tipos de prática musical, tanto de maneira mais geral quanto direcionada especificamente ao DEMUS. Nessa primeira etapa, observou-se que os estudantes tendem a se concentrar no pátio, não só para socializar, mas também para praticar, e preferem salas com janelas voltadas para a rua. Durante as entrevistas, foi falado bastante sobre o tempo de reverberação como característica de qualidade de uma sala. Também foi falado bastante sobre o perfil de ocupação, a interferência de ruídos externos e algumas necessidades dos ambientes para estudo e prática musical. Eu trouxe aqui algumas questões que chamaram mais atenção nos questionários. Sobre o grau de importância das características físicas da sala, o isolamento acústico foi a característica mais importante para ambos os grupos, embora houvesse algumas diferenças na importância atribuída às demais características perguntadas. Sobre a influência dessas características físicas da sala na prática, professores enfatizaram mais essa interferência no processo de ensino do que os alunos, embora a maioria de ambos os grupos concordassem que as características do ambiente afetam todos os atributos citados. O questionário trazia também uma sessão com questões discursivas em que os respondentes eram livres para discorrer sobre algumas questões. E ao analisar essas respostas, foi observado que havia uma valorização da habilidade de adaptação do músico ao ambiente. Quando a gente perguntou se o ambiente para a prática precisava ter uma acústica semelhante ao ambiente de apresentação, muitos músicos afirmaram que não era necessário, pois o músico deve ser capaz de se adaptar. Também foi observado, quando a gente perguntou sobre o que seria um espaço de música ideal, qual seria o espaço que você gostaria de ensaiar, foi notada uma grande importância a janelas e iluminação natural e também a questão de qualidade de imobiliários, imobiliários mais confortáveis e imobiliários próprios para músicos. E também até a questão do controle da climatização, algumas salas são muito quentes, outras tem ar-condicionado, mas eles ficam muito frios. E para os professores em específico, a gente perguntou também se eles se adaptam de alguma forma a maneira que eles dão aula em decorrência da sala que eles estão e mais de 66% afirmou que sim, eles adaptam a maneira que eles conduzem a aula de acordo com o ambiente que eles estão e o restante não adapta, porém eles procuram um ambiente que melhor se adequa às necessidades deles, mesmo que para isso eles tenham que sair do departamento e procurar salas em outros locais. A partir disso, podemos concluir que o estudo destacou a importância do ambiente construído no ensino musical para a lenda acústica e a combinação de entrevistas e questionários permitiu entender as preferências dos usuários em relação ao condicionamento acústico e a isolamento acústico, a ergonomia do ambiente construído no geral, ao conforto ambiental, incluindo questões como o dimensionamento das salas, distribuição do mobiliário, iluminação, ventilação natural. E isso também reforça a necessidade de uma visão mais holística do espaço ao tentar qualificá-lo. Em resumo, o estudo alcançou seu objetivo, mas por ser uma pesquisa introdutória, se faz necessário investigações mais aprofundadas sobre o impacto do ambiente no ensino de música. Obrigada. Para mais informações, vocês podem acessar os anais do evento ou entrar em contato com o Labergo de Meta. Obrigada.